A PRF localiza mais de 4 toneladas de maconha em fundo falso de caminhão do Paraguai e o motorista, é claro, foi preso em flagrante. Olá Israel, olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Por volta das 18 horas de sexta-feira, uma equipe da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, realizava a fiscalização em sua base operacional rodoviária de Paranaíba, na MS 240, quilômetro 75, quando foi dada a ordem de parada a um veículo de origem estrangeira, sendo uma carreta Volvo do Paraguaio, sem carga aparentemente, trafegando no sentido de inocência a Paranaíba, sendo conduzida pelo homem de 33 anos, também de nacionalidade paraguaia. Durante a conferência dos documentos de porte obrigatório, os policiais constataram que o autor apresentava comportamento atípico ao demonstrar-se excessivamente nervoso. Diante da suspeita, foi realizada uma busca minuciosa, sendo encontrada em um compartimento oculto da carreta, já preparado para o transporte de entorpecentes, aproximadamente 4.060 quilos de maconha. Ao ser indagado sobre a origem da droga, o autor declarou que buscou o veículo na saída de Ponta Porã, em um posto de combustível, e iria continuar a sua viagem, que teria como destino final, a cidade de Uberlândia, Minas Gerais, onde, conforme o caminhoneiro, ele iria carregar o veículo com giz. Entretanto, o mesmo alega que desconhecia o fato do veículo estar carregado com drogas, e que teria ficado ciente apenas quando os policiais o localizou. Diante dos fatos, o homem de 33 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba para as providências cabíveis, juntamente com o entorpecente e o veículo.